As origens da arma de cavalaria remontam à organização do Regimento de Dragões Auxiliares em meados do século XVII. Após a independência, a cavalaria produziu líderes de indiscutível valor, sintetizados na figura do seu patrono, o Marechal Manuel Luiz Osório, o Marquês do Erval. Líder em conteste e diversas vezes testado nos campos de batalha, o Marquês do Erval norteia os valores mais caros das tradições cavalarianas. A arma ligeira foi diretamente impactada pela inexorável evolução bélica com o advento dos blindados, que substituíram o cavalo como meio de combate. Desde a Segunda Guerra Mundial até as atuais guerras de movimento não lineares, os blindados são a síntese da ação de choque, proporcionada pela mobilidade, proteção blindada e potência de fogo, que reafirmam a relevância da cavalaria nos campos de batalha modernos. Inspirados pelo seu patrono, nascido em 10 de maio de 1808, renovamos hoje o compromisso com o passado de glórias e com o futuro de desafios, impelidos pelo indômito e imortal espírito de Osório, o legendário, com tudo que ele compreende de iniciativa, lealdade e nobreza de atitudes. Parabéns aos cavalarianos de todos os tempos. Ao cavalo, hipo, aço, boina preta, Brasil.